Histórias que navegam Olá, eu sou a professora Gabriela e vim hoje ler outra história para vocês. A história que eu vou ler hoje se chama Se eu fosse um grande gigante. Ela foi escrita e ilustrada por Guiridi. Hoje eu dei de cara com uma trilha de formigas. Então pensei, para elas eu sou um enorme. Não, mais que enorme, eu sou um gigante. Já imaginou? Se eu fosse um grande gigante, nunca caberia inteiro nas fotografias. Se eu fosse um grande gigante, eu brincava de trocar as nuvens de lugar. Se eu fosse um grande gigante, eu abraçava bem forte as montanhas, que vivem sozinhas no horizonte. Se eu fosse um grande gigante, eu me transformava num morro para as árvores do bosque. Se eu fosse um grande gigante, eu seria o maestro de uma imensa orquestra de pássaros. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava da neblina todos os barcos perdidos nos mares. Se eu fosse um grande gigantesco, eu fosse um grande gigantesco. Se eu fosse um grande gigante, contava para a lua muitas histórias sobre a terra. E daria tchauzinho para os trens durante muito tempo, até eles sumirem no infinito. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava fotos incríveis dos turistas, lá no alto do Corcovado. O Corcovado fica lá em cima de uma montanha grande, onde fica o Cristo Redentor. Então, eu me pergunto, como um gigante se sente numa altura onde não existe ninguém? Como será? Acho que bastante sozinho. Pensando bem, eu gosto de ser pequenininho. Gostaram da história? Outro dia, temos mais. Um beijo forte e continue com a gente no Histórias que Navega. Tchau, tchau.